Olá pessoal, sou o professor Hélio, professor da disciplina de Machine Learning. Na disciplina de Machine Learning, o aluno irá trabalhar a parte de conceitos de Machine Learning supervisionado, onde vai ter problemas de classificação e regressão. E na parte não supervisionado, onde ele irá abordar problemas de clusterização e redução de dimensionalidade. Toda essa parte de conceitos teóricos será abordada com cases de mercado e práticas do dia a dia. A disciplina de Machine Learning vai contribuir para o aluno, onde vai servir com inspiração e foco para direcionar a resolução de problemas no qual ele pode se deparar no dia a dia envolvendo dados. E isso vai ser fundamental para orientar ele e ter o direcionamento para as soluções dos problemas. As mentorias, eu acredito que são fundamentais por ser pessoas que têm já uma certa bagagem e experiência. E isso vai ajudar a direcionar pessoas até que já trabalham com a área ou pessoas que estão entrando nesse segmento de Machine Learning. Então, isso vai ajudar a apontar certas falhas ou pontos fortes e ter um direcionamento melhor e mais personalizado. As palestras, elas são interessantes, pois apresentam cases de mercado, soluções já resolvidas, ou seja, também tem a parte de network, comunicação e até servir como inspiração para futuros projetos. Os hackathons são uma grande oportunidade para pessoas que ainda não puderam trabalhar com a parte de Machine Learning resolver problemas reais. Muitas vezes são empresas que trazem certos desafios, onde também tem a própria oportunidade também de serem contratados, internalizados na empresa e, quiçá, ganhar prêmios. O programa de MBA da FIA, ele é extremamente pronto para o mercado, onde qual o aluno que trabalhar nesse curso e seja finalizar, ele vai estar extremamente apto aos problemas e desafios do mercado. quanto ao atendimento e às pessoas aqui, você vai se sentir em casa.